Mas a gente precisa falar sobre a semana agitada no Congresso, Ricardo Corrêa. E aí, o que você tem para trazer para a gente? Pois é, a semana deve ser uma das mais importantes no Congresso aí nesse início de ano, né? E para o Congresso, final de abril é início de ano, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. Nesse início de trabalho legislativo, até agora a gente teve projetos pouco relevantes, ainda muita composição de bastidores, mas essa semana, sim, as coisas vão esquentar porque, afinal, quarta-feira, a sessão do Congresso vai instalar a CPMI do 8 de janeiro, né? E há uma disputa evidente nos bastidores pelo controle dessa CPMI, né? A oposição fez um esforço danado para instalar. O governo inicialmente era contra, quando percebeu que não tinha mesmo como ser contra, resolveu ser a favor. Mas agora corre o risco de o governo ter maioria, mais provável, inclusive, que o governo tenha maioria, porque ele tem maioria no Senado, e tem um acordo com Arthur Lira que pode garantir uma maioria na Câmara. E a oposição vai fazer um esforço danado para não ficar ali escanteada com um terço apenas das cadeiras, porque isso faria com que o governo centrasse o fogo nos parlamentares que estão ligados aí, esses atos do dia 8, financiadores, etc e tal. Então, é decisivo. Essa sessão de quarta-feira é muito decisiva e, a partir dela, as indicações dos nomes pelos líderes para o futuro da CPMI. E, além da questão da CPMI, temos também, nessa semana, uma discussão que deve ser ampla sobre o PL das fake news, né? Assim é chamado o PL que pode regular as redes sociais e obrigar as plataformas a retirar conteúdos e tal, responsabilizá-las pelos conteúdos. Também há uma disputa muito grande nesse sentido. A oposição não queria votar isso nessa semana, mas Arthur Lira tem dito nos bastidores de que vai sim botar para votar. E esse projeto deve ser conhecido, seu texto, em detalhes, deve ser conhecido hoje. Ele vai ser apresentado pelo Orlando Silva, que é o relator, e, a partir disso, deve ser votado ao longo da semana também. Então, Ricardo, me parece muito que está sendo aplicado nessa primeira semana de trabalho para valer, ou num trabalho, num modo mais hardcore da Câmara dos Deputados e do Senado, o modelo Arthur Lira de tratoraço, né? É colocar muita coisa em votação, por vezes, fazer com que as discussões fiquem limitadas. E, portanto, o controle que ele, a própria Arthur Lira, consegue ter, seja sobre os projetos ou sobre a pauta, também fica muito mais próximo de uma rédea curta que ele tem sobre o Congresso Nacional, né? É isso aí. Deve ser assim com o PL das Fake News e deve ser assim com o começo da tramitação do Acabouço Fiscal, que ele espera votar até o início de maio, né? Nesse caso específico desse PL das Fake News, houve, inclusive, uma movimentação, sobretudo de opositores, mas também de alguns governistas, para se instalar uma comissão mista, né? Uma comissão especial que pudesse discutir o tema ali de forma, com participação de todos os partidos, né? Ele veria uma preocupação muito grande. E Arthur Lira não aceitou, disse que não é assim, que vamos do jeito que está. E ele tem feito assim, com grupos de trabalho, com votações muito rápidas. O que ele quer votar, ele vota realmente muito rápido e termina, liquida isso muito rápido. Então, isso deve acontecer com o SPL, deve acontecer depois com o Acabouço Fiscal e assim se dão as votações da Câmara, né? Quando se dá uma discussão que depende do Congresso como um todo e do Senado, aí as coisas são diferentes. É o caso da CPMI. Já era para ter sido instalada, o Pacheco conseguiu prorrogá-la um pouco, adiou aí há algumas semanas. É curioso, né? Porque ia ser no dia 18, quando só a oposição queria. E adiou agora para o dia 26, quando o governo também quer. Então, a estratégia do governo, de alguma forma, se não serviu para abafar a CPI, serviu pelo menos para adiar até que ele também fosse favorável, né?